E aí pessoal, tudo bem com vocês? Caramba, tô nervoso, acabou de sair o primeiro teaser, não acho que é teaser, só tem 30 segundos, primeiro teaser confirmando a colaboração, já tava confirmado, mas finalmente chegou a hora de ver como é que vai ser o trailer de Nikkei vs. Nier Automata, primeiro trailer aqui, os primeiros 30 segundos, eu vou ver aqui se tem mais informações, eu vou trazer esse vídeo o mais rápido possível, acabei de lançar a última parte do See You Again e eles já vão e mandam esse conteúdo aqui, então vou fazer o react, primeira vez assistido, nem sei, só vi o nome e a thumbnail, já cliquei aqui, já abri o negócio pra gravar, vamos ver aqui do que se trata, vamos falar, fazer minhas primeiras impressões e obviamente mais tarde eu farei outro vídeo falando aqui o que eu acho e como que eu penso que vai ser essa colaboração, então sem mais delongas, bora lá ver o que se trata. E aí Você tá brincando, cara? Tá, vamos ver aqui, vou colocar aqui em slow motion, tá em loop, vou botar aqui onde que eu boto em slow motion agora pra gente ver um detalhe aqui, vou até tirar o som, ficar em 0.5, tirar o som aqui um pouco pra gente ver, acho que tá muito, não tá, vou colocar 0.25. Vamos mais pra frente aqui, né, do detalhe, vamos ver a luta, a gente vê que tá rolando uma luta aqui, alguém destruiu um Rapture ali, provavelmente foi a 2B, aí nós vemos aqui a bala disparada pela metralhadora da Rappi, né, sendo parte da Almeida pela espada da 2B, certeza, ó. Aqui a gente vê, né, relance aqui da Rappi lutando, né, atirando com a metralhadora e lutando contra a 2B, cara, olha que louco isso daqui, velho. Mano, você é louco, cara, vai ser muito massa essa colaboração, olha só, velho. Eu acho que ela tá no modo, no modo Red Hood, hein, acho que, não sei, o cabelo dela tá meio vermelho, né, pra se comparar com a velocidade da 2B tem que ser no modo Red Hood mesmo, hein. Aí ela corta alguma coisa aqui, ó, parece que a metralhadora foi cortada. Não, não, não foi a metralhadora da Rappi, não, isso que a gente vê é a 2B, não, a A2, meu Deus, eu tô errando o nome de todo mundo aqui, né, ela matou o Rapture aqui. Então já tem duas unidades já confirmadas, né, tem a, que já era esperado, né, a 2B e a A2, mas tem que ver qual vai ser o terceiro, né. Não vai ser o 9S, né, a gente sabe disso, não vai ser o 9S, provavelmente vai ser uma outra personagem, né, pode ser que seja a 2B, né, que é a 2B com o tom de pele negra e cabelos brancos, pode ser que seja ela, né, não, pele negra e cabelos pretos, é, pode ser que seja a 2B, né, mas dá pra ver aqui que a, dá até pra ver aqui a arma, né, da 2B, cara, vai ser um tipo de uma metralhadora com uma espada acoplada, cara, muito maneiro, né, e aqui no fundo nós temos o 9S aqui, mas a gente sabe que ele não vai ser jogável, até porque, né, Nick, Nick, né, ele foca mais nas personagens femininas. E nós temos aqui, né, o Gatekeeper, se não me engano, né, que é o cara, o Rapture que traz os seres de outros mundos, né, dá pra ver também, não sei se isso aqui é a terra do Nier Automata ou se é a terra do Nick, né, não sei, mas provavelmente seja a terra do, provavelmente vai ser os personagens do, 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 do Nier Automata que vai vir pra cá. 23 e 9 do 1, ou seja, começo do mês, caramba, chegou o momento, chegou o momento, vamos ver de novo agora sem slow motion, deixa eu tirar o slow motion aqui rapidinho, vamos botar aqui, vamos ver de novo, vamos conferir aqui, né, ah, vai ser muito legal essa colaboração, eu tava salvando as minhas gemas pra essa colaboração, porque eu gosto de Nier Automata, e como eu falei miteravelmente em pegar os personagens do Chainsaw Man, se bem que eu não sou tão fã de Chainsaw Man, mas eu queria aqueles personagens, essa colaboração eu não vou deixar faltar esses personagens, eu vou ter elas na minha conta, né. Muito bom, velho, muito bom, na moral, ó, já começo do mês, próximo mês, daqui a uns dias, então vai ter esse tempo aí de reata aí, né, vai ter alguns eventosinhos secundários aí, e vamos ter a colab do Nier Automata acontecendo, maravilha, então pessoal, vai ser isso, acho que é só isso aqui que eles lançaram no momento, não sei se tem mais informações, vou dar uma olhada, vou direto pro Twitter aqui do negócio, pra gente ver se tem mais algumas informações, então, guarda um pouquinho aí. Bom, estamos aqui, como vocês podem ver, aqui tá tendo, ó, evento de colaboração, Nier Automata Collab Memoration Event Begins, então, como é que fazer pra participar disso daqui? Bom, você vai ter aqui, ó, se eu entrar aqui nesse post aqui, seguir o Nick e dar uma RT aqui, você vai ganhar esses itens aqui, né, o Nier Automata Oficial Merchandise, a vez de 5, e o SD35 Amazon Gift Card, eles vão dar gift cards do Amazon, né, pra você poder gastar aqui no jogo. Vai quitar aqui os negócios que você vai ganhar, né, os itenzinhos, você ganha um, acho que o primeiro lugar vai ganhar, acho que uma action figure da Tio B, da versão do Nick, no segundo lugar, no primeiro lugar que você vai ganhar esse troço aqui, não sei o que é esse troço, e os três vencedores vão ganhar um poster e dez vencedores vão ganhar, no primeiro lugar, não, primeiro, um vencedor vai ganhar uma estatueta dessa aqui, um vencedor vai ganhar esse negócio aqui, três vão ganhar esse poster e dez irão ganhar um Amazon Gift Card, então, se você quer ganhar algum desses itens aqui, é só entrar aqui no Twitter, né, seguir o Nick e compartilhar isso daqui. A gente até tem a ilustração aqui de como provavelmente vai ser a tela de abertura do jogo, a gente tem a Tio B aqui com a metalhadora acoplada, nós temos a A2 aqui e nós temos, eu não lembro o nome dessa daqui, cara, dessa personagem aqui, cara, não lembro, né, imagina se for essa personagem aqui, a terceira de gratuita, eu não lembro o nome dessa daqui, cara, eu já esqueci já o nome dessa, mas vai ser interessante, enfim, são essas informações que nós temos aqui até o momento, eu não sei se tem mais coisas aqui, é, vamos ver, tá falando aí, tá pegando outras coisas aqui, mas eu queria ver as notícias, né, obviamente, eu não tô logado no meu Twitter aqui, é, mas não vai dar pra ver, só vai dar pra ver os posts mais antigos, mas é essa aqui, né, nossa, tá bem desatualizado, hein, tá bem desatualizado o negócio aqui, mas enfim, voltando aqui, né, porque importa, tá aqui, então, vai começar, começou a colaboração do Nier Automata, não começou não, vai começar, então, pra vocês aí que estavam pensando se iam gastar ou não as suas gemas, é hora de vocês decidirem, vocês vão querer continuar puxando pela Anise e pela Helm, ou vocês vão querer as personagens de colaboração, lembrando, que segundo algum povo aí que, do passado aí, eles falaram que personagens de colaboração só vão acontecer uma vez, então, quem perdeu o Team Salman não vai mais ter, isso foi o que falaram antes, não sei se aqui vai se aplicar para o Nier Automata, então, se vocês estiverem interessados nessas personagens, vai ser a hora de salvar e, né, todos os tickets dourados que vocês tiverem, e também todas as suas gemas, se vocês quiserem deixar esses personagens no seu máximo, eu vou estar cobrindo essa colaboração, é óbvio, assim como eu fiz com o See You Again, eu vou estar esperando pela colaboração do Nier Automata com toda certeza, então, vai ter vídeos no canal, isso vocês podem ter certeza, beleza? Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, deixa eu só mudar aqui agora pra minha outra tela, bom, então é isso, pessoal, né, então tá aí, né, tá anunciado já a colaboração do Nier Automata, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu react, foi só um negócio de 30 segundinhos, se tiver mais trailers mostrando os personagens e tudo mais, eu vou estar fazendo o vídeo aqui, né, talvez os vídeos sejam até curtinhos, porque os trailers do Nier Automata são bem curtinhos, mas é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado, né, deixa aí um like no vídeo, compartilha com os amigos e fãs de Goddard, a Victor Nier e também de Nier Automata, e é claro, né, ativa o sininho para vocês verem mais informações de Nier e também de todos os outros jogos que eu jogo, tá certo? Deixem nos comentários o que vocês acharam e se inscrevam no canal, beleza? Estamos até a próxima, falou!